Acalmou a tormenta, pereceram Os que a estes mares ontem se arriscaram Vivem os que por um amor tremeram E dos céus os destinos esperaram Atravessamos o mar Egeu O parco cheio de fariseus Como os cubanos, sírios e ganos Como os romanos, sem coliseu Atravessamos pro outro lado No rio vermelho do mar sagrado No center shopping Super lotados De retirantes, refugiados Onde está meu irmão? Sem irmã O meu filho sem pai Minha mãe, sem avó Dando a mão pra ninguém Sem lugar pra ficar Os meninos sem pais Onde estás, meu senhor? Onde estás? Onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado dos céus Há dois mil anos te mandei meu grito Que em balde desde então corre o infinito Onde estás, Senhor Deus? Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o paregeu O barco cheio de fariseus Como os cubanos, sírios e ciganos Como os romanos, sem coliseu Atravessamos pro outro lado No rio vermelho do mar sagrado O centro jovem Super lotado De retirantes, refugiados Onde está meu irmão? Sem irmã O meu filho sem pai Minha mãe, sem avó Dando a mão pra ninguém Sem lugar pra ficar Os meninos sem pais Onde estás, meu senhor? Onde estás? 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 O Obrigado.